Olá pessoal, eu sou a Patrícia, estou atualmente como presidente da OAB Itabira, 52ª subseção da OAB aqui de Minas Gerais. Estou hoje acompanhada das colegas que compõem a comissão da mulher advogada da OAB Mulher aqui na nossa subseção, aqui na nossa cidade. A doutora Júlia, a doutora Sabrina, a doutora Joane. Temos ainda a doutora Beatriz Barreta, a doutora Juliana Drummond. Estou encantada com o trabalho das meninas, fico muito feliz em ver cada vez mais a participação das mulheres na sociedade de uma maneira geral, isso é muito importante para a gente. Acho que o nosso propósito é até esse, acho que como formadoras de opinião nos cabe sim participar desta forma. Temos muitos eventos essa semana, temos muitos assuntos importantes para falar durante a semana. Já agradeço o destaco pelo excelente trabalho, estou adorando e gostando de ver o trabalho de vocês. Deixa eu só anunciar porque eu mencionei o nome da doutora Juliana Drummond e nós já estamos gravando e ela acabou de chegar. por favor doutora, acomode-se. Bom dia, doutora. E aí, até gostaria de saber, vou passar a palavra para a doutora Sabrina, porque temos muitas atividades, hoje a gente tem um evento às 17 horas, muito bacana. É isso aí. Bom, eu que agradeço poder participar dessa comissão, com essas colegas que eu admiro demais, doutora Patrícia vem à frente da OAB fazendo excelente trabalho e não poderia ser diferente desse mês de março que a gente comemora o Dia das Mulheres, fazer um evento inclusive para glorificar tudo o que ela tem feito, porque desde que ela subiu a presidência da OAB ela vem fazendo um trabalho, trabalho muito ativo, não só para os advogados obviamente, mas para toda a classe e eu fico muito lisonjeada de participar da comissão e muito feliz de poder colocar na prática esse projeto que para mim representa muito. Por que que o apresentamento, né? Eu tenho, assim, se for olhar no papel mesmo, mais de 20 anos de exercício de advocacia de inscrita na OAB desde 2007, né? Aí vão alguns anos e... Revelou a idade, né? Não, tem problema de falar na idade, cara, eu tenho 39 anos. Bom, e então há algum tempo já como advogada e há 3 anos como mãe. Há 3 anos como mãe da Beatriz e há 1 ano como mãe do Ravi. E a minha vida, com certeza, quem é mãe aqui, deu uma modificada total após a maternidade e sendo apaixonada pela advocacia e sendo apaixonada pela maternidade, eu tive que arrumar uma forma de fazer com que as duas coisas acontecessem, acontecessem bem. E aí, estudando, pensando, fazendo alguns anos, alguns meses de terapia e tudo aí vai, lembro de como faz isso, como faz aquilo, eu consegui, de certa forma, encontrar um equilíbrio até então, porque a maternidade também tem fases, né, Juliana? Tem fases de criança, tem fases de bebê, tem fases de adolescente e aí, no momento, eu tenho um certo equilíbrio nessas duas funções que eu tenho, além das outras, né, esposa, dona de casa e por aí vai, né, Juliana? Que também tem fases. A carreira tem fase, a fase da dona de casa tem fases. Elas costumam ser semanais, né? E, na verdade, essa realidade é da mulher geral, não é nem só da mulher advogada, né? Da mulher empreendedora, da mulher que sonha, da mulher que tá lá estudando. Da própria dona de casa também, que passa por tudo isso. Exatamente, exatamente nesse ponto que eu cheguei. Embora seja um evento, o que vai acontecer hoje, para advogados, porque a gente tá aqui na nossa casa, na nossa sede, falando da nossa classe, qualquer mulher que participasse desse evento se identificaria, ficaria muito satisfeita e tenho certeza que seria muito gratificante participar. É porque a advocacia, apesar de ser uma profissão específica de serviços, não é diferente de uma empresa, né? Não é diferente de liderar a casa, não é diferente de liderar a sua equipe, não é diferente de liderar seus filhos, de certa forma. Então, as experiências que a gente vem trazer nesse evento, durante o Mês da Mulher, eu acho que são bastante interessantes para qualquer pessoa que almeja dar um passo para frente, né? Poderá fortalecer com a mulher. Exatamente. Então, a gente, enquanto é um evento da comissão, né? Enquanto a gente, enquanto comissão, a gente se preocupou em colocar temas e o evento vai ser dividido em canais. Então, falando do evento, o evento é de um projeto que chama Advogados em Ação. Ele tem como tema geral, derrubando barreiras para a sessão profissional dos advogados. E ele vai acontecer hoje, às 17 horas, aqui no Auditório do CREA, que fica em cima da sede da OAB. É um evento, como a gente disse, inicialmente, feito para os advogados, mas o público, aí o Heitor Braga, você fica à vontade para participar. É só fazer a inscrição e ver se ainda tem vaga, né? Tem uma alocação, tem uma alocação máxima de pessoas. Então, depois, o Heitor CREA, a gente envia o banner para você compartilhar as informações certas, de horário e local. E a gente se preocupou em dividir em três temas, três painéis, com a finalidade de envolver todos os nossos públicos de advogados. Que chama, o primeiro painel, como alcançar o papel de liderança na carreira. Muito importante, considerando que a gente sabe que existe um abismo muito grande para que a mulher alcance essa liderança. Uma das convidadas que não poderia ser diferente é a nossa presidente, doutora Patrícia. Ela vai poder falar com muita propriedade a respeito disso. O segundo painel, a advocacia e maternidade, como equilibrar essa balança. Que a gente tem como convidada especialíssima, doutora Juliana, que tem efeito muito também na sua profissão, na sua especialidade. E também tem certeza que é uma excelente mãe, então ela vai poder falar dessa experiência. Para, às vezes, aquela profissional que está meio perdida, que saiu de licença e maternidade e não sabe como é que volta. Ai, meu Deus, estou desesperada, agora o que eu faço com menino e com carreira. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade. E tem o terceiro painel, que temos como convidadíssimos, doutora Joana e doutora Júlia, que são advogadas que, embora jovens, tem feito muito, faz muito acontecer. E a gente tem o orgulho das nossas jovens advogadas. E o tema é como superar os desafios do início da carreira, o que você faria se não tivesse medo. Eu li um livro que, inclusive, fala que tem a santíssima trindade do medo. Medo de ser uma péssima mãe, medo de ser péssima esposa e medo de ser uma péssima profissional. Então, falar, levantar esses assuntos, levantar esse debate é muito importante para ajudar. A gente não está aqui querendo levantar bandeiras de que a gente é melhor, de que a gente tem que ter uma posição de destaque dos homens. Não, a gente acha que os homens são importantes demais para a nossa vida. tem características, natureza diferente da gente, mas a gente só quer levantar debates para que a gente, enquanto mulher, a gente rompa essas barreiras internas que existem na gente. Então, o evento é para falar disso. Vou passar aqui para a doutora Júlia agora, porque a gente tem um outro evento, né, doutora? Teremos a caminhada, né, gente? Acontecerá no dia 25 do 3. Essa caminhada é uma caminhada mais simbólica, que a gente busca, na verdade, comemorar, né, as lutas das mulheres durante todo esse tempo, toda essa história, né? E aí teremos uma manhã de lazer, teremos lazer para crianças, uma aula de hitbox também. A gente espera, né, que cheguem várias mulheres, né, para comemorar com a gente essa luta aí. Tá? Então, estão todas convidadas, dia 25 do 3, às 8 horas da manhã, aqui em frente à sede da OAB. Não esquece de trazer o boné, filtro solar, água e vídeo de tênis, porque o hitbox vai ser bem bacana aqui para a gente. Você gosta de hitbox? Eu gosto. Eu gosto, apesar de que eu tenho um desafio ultimamente de conciliar a carreira com as atividades físicas. É até isso que eu ia falar, porque além de tudo isso, a gente tem que cuidar da saúde física, da saúde... A gente ainda tem que cuidar da gente, né, porque senão... Eu acho que é o principal cuidar da gente, porque a gente dá conta de cuidar de todas as outras coisas. Com certeza. Então, assim, como eu disse anteriormente, parabéns. Fiquei muito feliz, realmente, de ver o engajamento das doutoras, das colegas, este ano, com o tema. Mas, além disso, nós também temos temas muito importantes para a mulher, né, doutora Juliana, doutora Joane, é que a gente tem que lembrar, por mais que a gente tenha o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, o Mês da Mulher, este assunto tem que ser pautado o ano inteiro, né? Porque a gente tem as causas que envolvem a mulher e, sobretudo, que a gente precisa de muita conscientização ainda, que tenha violência doméstica, que tenha a questão dos próprios direitos, né, voltados mais para os direitos da família. Ontem a gente participou de um programa, eu achei muito interessante a fala da Maria Alice, da Comissão de Direito do Consumidor, falando que agora é obrigatório o plano permitir o acompanhamento durante o parto. E, ainda hoje, existem planos, existem hospitais e maternidades que não permitem que a mulher tenha alguém ao lado dela quando vai dar à luz, né, que seja um parto normal, humanizado. Que vai ser caracterizado como uma violência obstétrica, né? Isso é algo. A gente teve uma vitória recente, que é a questão da laqueadura, né, que agora não precisa de autorização do pão de demais para poder realizar. E abaixou a idade, né? Agora 21, independente, né? Então, assim, temos muito o que fazer, muito trabalho para desenvolver durante todo o ano. A OAB de Itabira sente-se orgulhosa por ser representada por mulheres tão combativas, então, assim... Em relação a isso, te interrompei, Pátia, eu queria, assim, mencionar que desde 2015 eu estou inscrita na OAB, né? E, durante essa trajetória minha, eu nunca tinha visto tanta mulher representando a OAB, né? Um exemplo é a nossa presidente, que é a segunda mulher que representa a OAB, Itabira, né? E a gente vê que a OAB de Minas, né, ela também busca incluir as mulheres com participação mesmo na OAB, representando mesmo, né? Seria metade das pessoas representando a OAB seriam mulheres, né? E isso aí é uma vitória também. Você está falando disso, eu estou lembrando também de uns dados que eu li, eu vou lembrar onde agora, mas é relacionada à representatividade das mulheres no mundo das lideranças. Embora, numa média de 60% das mulheres tinham mais diplomas na graduação e mestrado, ou seja, há uma maioria de mulheres que saem graduadas e com mestrado, esse número não representa o tanto de mulheres em papéis de liderança, seja no legislativo, no executivo, por exemplo. Menos de 10% dos pais no mundo são governados por mulheres, acho que aproximadamente 20% das mulheres no mundo estão sendo representadas no poder legislativo. No Brasil, eu lembro da C.P.C. está falando que 14% apenas das mulheres assumem o papel de liderança nas 500 maiores empresas do Brasil, do país. Então, o que se deve a esse distanciamento, eu acho que está mais ligada ao fato de, às vezes, as mulheres não serem treinadas, não serem estimuladas a ter ambição. Eu acho que, por vezes, passa até pela questão do próprio empoderamento, né? Porque a gente fala muito do empoderamento, mas o empoderamento, por vezes, talvez até recaia na questão do medo, nós temos que passar por muitas barreiras até que a gente consiga uma aceitação do homem para que a gente consiga ser eleito. Vou dar um exemplo bem claro em relação à OAB, a disputa da OAB que teríamos, não tivemos, teve toda uma condução política, uma condução, né, de articulação para que a gente conseguisse ter uma chapa única. E eu fiquei muito feliz, uma das pessoas que, uma das duas pessoas que eu me refiro, que realmente, assim, quando eu estava para... Não vou mexer com isso, não vou focar em outra coisa, não quero saber de OAB agora, vou priorizar outros assuntos relacionados à minha vida e eu não sei se eu vou ter tanta disposição para a OAB, foram dois colegas homens que nós temos, vou citá-los, que é o doutor Weller e o doutor Rogério, que chegaram para mim e falaram, Patrícia, está na hora da OAB, tem uma mulher presidente, não dá mais para a gente ficar colocando homem e a gente não sabe quando teremos uma outra oportunidade de ter novamente uma mulher que consiga exercer uma liderança e que tenha disposição para exercer essa liderança. E aí, Sabrina, o que eu fico, assim, talvez se eu não tivesse recebido naquele momento o apoio deles, eu tinha desistido, sabe? Então, assim, as nossas dificuldades, por vezes, além de vencer todas as barreiras, nós temos um sexo oposto, que são grandes parceiros também, mas que culturalmente ainda tem muita dificuldade em ver uma mulher com talvez um pouco mais de ascensão, com um pouco mais de liderança, com um pouco mais de, vou usar a palavra, traquejo na hora de resolver. E eu acho que nós mulheres, por vezes, temos até mais sensibilidade na hora de fazer algumas conduções, mas que para o homem, às vezes, isso significa uma ameaça. Então, eu vejo muito dessa forma, sabe? E por isso que tem que ser um trabalho de conscientização, não apenas nosso de empoderamento, mas deles também de, olha... Na minha perspectiva, eu concordo com boa parte que você está falando, mas na minha perspectiva, a barreira é mais interna... Autosabotados. É, a barreira é mais interna, é mais de você ter medo de assumir determinada coisa, ah, não, de priorizar mais família, de priorizar mais... A gente vem enraigado, né? Porque nós seremos julgadas, né? Não que eu vejo problema nenhum em a mulher querer assumir totalmente ser mãe, ou totalmente ser esposa, ou totalmente ser não educada, não acho que... Ou não ser mãe também? É, não tem problema nenhum. Mas o problema está em onde ela quer ser mais, ela quer ser líder e quer ser mãe, e quer cuidar dos lados, e quer cuidar da família, e fica impedida por medos internos e por medo da própria sociedade onde ela vive, o meio ambiente onde ela vive. Nós não fomos criadas, historicamente, para ocupar a carga de liderança. E aí aonde que está o medo? Nós nascemos, nós nos nascemos para ser incentivadas. Ainda temos. Ah, vamos lá, vai lá, ocupa aquele cargo, vai, você vai ser gerente, minha filha. Não tem pai que faz isso. É. Fala assim, estude mais, porque você vai ser alguém na vida. Mas não foi um cargo que nos foi dado, não é incentivado na nossa criação ter esse cargo, e além disso, então isso reflete dentro da gente. Por que a gente tem medo? Porque nós não fomos educadas para ocupar o lugar do homem. E de modo contrário, o homem também não vai ceder o seu espaço. Vem cá, vem, senta aqui. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Numa OAB, você faz referência de dois homens. Então nós temos que fazer, não só a mulher ter o seu direito, a sua conscientização do seu poder, da sua capacidade, mas também nós temos que ter homens conscientizados de que a mulher também tem o seu espaço, deve garantir o seu espaço, precisa de ser, ocupar o seu espaço na sociedade, de ser mulher e ter espaço para isso. Então assim, tem todos os enfoques, né? Nós temos o interno, nós temos o externo, nós temos a nossa história de criação aí, que é bem significativa e o que nós estamos fazendo hoje. Mas eu acho que vocês concordam comigo que quando a mulher quer mesmo, quando ela rompe essas barreiras internas, ela faz. Porque a gente tem vários exemplos disso na história. É claro que a consciência do homem é algo importante, até porque homens são pais de meninas, né? São casados com suas esposas e ter esse conhecimento integralizado e aceitar isso é importante. Mas quando as mulheres elas querem fazer, elas fazem. Elas fazem porque elas estão incentivadas internamente e externamente. E eu penso dessa forma. Eu vejo uma questão, uma questão assim, vocês que são mães, sobretudo na questão da educação, né? Porque a forma de romper tudo isso é educação. Então, assim, a mãe do menino. Então, eu acho que talvez essa nossa geração, ela vai ter esse papel, né? Porque vem progredindo a passos lentos e talvez a gente consiga acelerar um pouco mais, porque os meninos de hoje em dia, eles vão ter mães mais empoderadas que carregarão menos culpa, menos medo. Então, eu acho que futuramente a gente vai ter talvez uma evolução com passos mais largos, né? Na minha área mesmo, né? Advogado criminalista. Eu sempre escuto perguntas assim, mas você não tem medo? Aí eu penso, será que eles fazem as mesmas perguntas pros advogados criminalistas homens? Eu acredito que não. Não, com certeza não. A gente conversa com os advogados criminalistas, a gente sabe. Eu convivi com advogados criminalistas e quando eu iniciei a minha carreira, eu iniciei na criminal. E aí ele ficava assim, era, gente, chegava a ser ridículo a forma como a gente é tratado dentro de um tribunal criminal, sendo um advogado mulher. Eu já tive audiências de, assim, me pedirem pra me silenciar. E ali a gente tá fazendo a defesa do nosso cliente. Então, há um certo abuso com relação à profissão. Há um certo abuso nesse sentido. Mas partindo do pressuposto da observação da Patrícia, da observação da Sabrina, eu acho que a gente deveria ser parceiro. Eu lembro muito de uma frase da Michelle Obama, que também é advogada e, assim, admiro muito a carreira dela. Porque ela conta, assim, uma história, né, de que ela estava em um restaurante com o Barack Obama e aí, de repente, ele fala assim, olha lá, seu ex-namorado, talvez hoje você seria casado com o garçom. Ela, talvez você seria o garçom e ele o presidente. Então, eu acho, assim, que tem que ser uma parceria. É bíblico, inclusive, né, de... A mulher será ajudadora, mas não é ajudadora de ser sumimissa às suas vontades. É de olhar pra frente, porque a gente tem uma visão que é uma visão muito mais emotiva, uma visão muito mais... Mentalista? Muito mais aberta com relação a todas as oportunidades. Sim. E eu acho que as oportunidades... Pode falar, pode falar. E eu acho que as oportunidades, elas também aparecem. E eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente tem que mostrar o nosso trabalho é com muito estudo, é com muita dedicação ao trabalho, é fazendo melhor, é fazendo mais, é fazendo... É fazendo tudo que tiver ao nosso alcance pra gente se posicionar como um excelente posicionar, mas fazendo o melhor que a gente puder fazer. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E eu acho que depende muito da gente. Muito, muito. E pegando um gancho, no seu exemplo da Michelle Obama, né? Já aproveitando e engajando com a doutora Juliana, a gente tem que colocar isso pras mulheres, porque por vezes essa frase da Michelle Obama, ela realmente representa isso. Ela teria condições de reconhecer que quem iria conduzir aquele relacionamento ia ser ela ou os dois lado a lado, porque por vezes nós não temos isso, né? Não temos esse reconhecimento, a gente vê por vezes a mulher mantendo relacionamentos extremamente abusivos, subjugados, tóxicos, onde ela se coloca numa... Ela se coloca não, né? Ela é colocada numa relação onde existe uma inferioridade, onde existem abusos, diversos tipos de violência que a própria mulher, às vezes, não consegue reconhecer porque tem um sentimento por trás, um sentimento dela por trás daquilo. E um medo muito grande, muito enraigado. Também, mas por vezes, né? Numa fase inicial de um relacionamento abusivo, eu acho que a dificuldade dela em reconhecer que a postura daquele homem é em querer controlar a roupa, em querer controlar o celular, em querer controlar algum ato que ela queira praticar, que ela tem que ser livre por praticar. E, às vezes, consideram ciúmes. Ah, não, é porque ele é ciumento. Tem pelo do relacionamento mesmo. A gente acaba procurando uma desculpa, né? Ah, não, mas é porque ele é muito ciumento. Ah, mas não, é porque ele cuida de mim. E, por vezes, realmente, a violência contra a mulher, ela vem num estágio inicial, né? Muito escondida em pseudo boas ações. Na verdade, a gente fala que é normalizada e formatizada. E as mulheres... Como que é o príncipe encantado, né? O sapo, né? Como que a gente aprendeu a sermos o quê? A esperar o príncipe pra nos salvar, a beijar o sapo, né? E aí, depois que ele transforma em príncipe. Então, você fica assim, ah, e aí vem a igreja pra falar assim, não, moça, é só rezar que passa, né? E a violência tá cada vez sendo mais aumentada e ela não tendo rede de apoio. Então, assim, e a gente tem que reforçar que Itabeira tem aparelhos fantásticos na questão da rede de apoio da mulher, como o CREAN, como a DEAN, né? Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Nós temos o grupo reflexivo para homens que faz a conscientização desses homens. Então, a gente trata a mulher de uma forma, né? De um lado, a gente trata o homem agressor de outro pra não replicar esses padrões que muitas vezes são o que ela percebeu como relacionamento, né? Sim, vendo seus pais, vendo as suas mães e os filhos achando que aquilo que é o normal de casamento, então vai aceitar tudo, né? E o menino vai fazer o que o pai fazia. E, assim, não adianta a gente ter aparelhos fantásticos, a PDV, né? A Patrulha da Violência Doméstica aqui da Vida, se as pessoas não denunciarem, se as mulheres não perderem o meio de buscarem a autonomia econômica, né? Através dos programas do governo mesmo, né? Nós tivemos 150 capacitações no ano passado e esse ano o plano do governo é capacitar mais 150 mulheres pra sair da dependência econômica, porque sabemos que, estatisticamente, a mulher que é empoderada, que tem o seu salário ali, a sua independência financeira, ela rompe mais rápido os relacionamentos abusivos. Ela agiza. Então, a mulher tem que ser o centro de ação dela, ela tem que querer, tem que vir de dentro. É claro que tem uma, às vezes, entra num ciclo vicioso, aí a mulher tá psicólicamente ágil e aí ela precisa de alguns apoios externos, beleza? Mas se, a partir desse momento, ela conseguir, de dentro dela, tirar uma força e se fortalecer e procurar esses programas que você tá citando que existem e se profissionalizar e buscar uma independência financeira e ter força de agir, acho que o cenário começa a mudar. Sim. E até aproveitando aqui, só pra gente enfatizar, 190, 180, 181, né? Pra denúncia anônima. Sim. É, porque em briga de marido e mulher, de companheiros, se mete a colher, sim. Principalmente. A gente salva a mulher, que é a mais barca. Principalmente. Sempre, né? É importante que a sociedade, de uma maneira geral, por isso é sempre importante debater esse assunto, que tenha, de fato, esse entendimento, porque culturalmente nós estamos num prejuízo. Então a gente precisa recuperar e quanto mais falar desse assunto, por mais que ele, por vezes, fique repetitivo, né? Ouvir isso outro dia, não, mas de novo esse assunto, mas esse assunto tem que ser repetido sempre, porque... Até acabar. É. Até acabar. Isso. Porque tem gente que ainda não consegue entender que realmente não tem mais espaço pra esse tipo de conduto por parte de homens. E a gente precisa entender que a violência é um problema de todos nós, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigada por este encontro aqui. Tenho certeza que a comissão da OAB Mulher, né? A Mulher Advogada, está em boas mãos aqui. Temos também a comissão estadual, sei que tem os participantes, né? Sucesso pra todas nós. Doutora Juliana, muito obrigada. Doutora Júlia, mais uma vez obrigada. Joane, Sabrina, fica aqui também o agradecimento pra doutora Beatriz Barreto. Sei que teremos agendas, né? Temos rádios, temos escolas, temos palestras. E que bom saber que estou acompanhada de mulheres conscientes e guerreiras. Obrigada. Até a próxima.